Marquinhos Nunes, a malícia do forró no piseiro Curtição, eu tava botando fé, olha mas você não Agora tô de boa, rendo o jeitinho que eu quis Aqui você já era, sentimento sumiu Já soube que você, se arrependeu Lembrando, o amorzinho gostoso Que fazia, mas eu, já soube que você, se arrependeu Lembrando, do amorzinho gostoso Do colchãozinho, mas eu, desculpa te lembrar, mas cê perdeu Eu já sofri demais, mas não volto atrás Já foi, já era amor, olha filando Cê bagunçou demais, nossa curtição Eu tava botando fé, mas você não Agora tô de boa, rendo o jeitinho que eu quis Aqui você já era, sentimento sumiu Já soube que você, se arrependeu Lembrando, do amorzinho gostoso Que fazia, mas eu, já soube que você, se arrependeu Lembrando, do amorzinho gostoso Do colchãozinho, mas eu, desculpa te lembrar, mas cê perdeu Desculpa te lembrar, mas cê perdeu Chama Essa é mais uma do Marquinhos Música 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 Música